A Rádio Desterro FM na palma da sua mão. Você pode abaixar agora mesmo o aplicativo da Desterro FM no seu celular e acompanhar a nossa programação onde é que você estiver. Faça o seu pedido de oração, fale com a família Desterro Vitoriosa e acesse os principais canais da Desterro FM, a Rádio Santuário aqui pertinho de você.